Item de número 3, processo 48500-005139, 2016, dígito 19. Reajuste tarifário anual de 2017 da Energiza Minas Gerais, distribuidora de energia SA, EMG, a vigorar a partir de 22 de junho de 2017. Diretor relator, doutor André Peptoni da Nóbrega. A Energiza Minas Gerais é concessionária do serviço público de distribuição de energia e atende a praticamente 440 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa um faturamento da ordem de 629 milhões para a empresa. Em 9 de dezembro de 2015, foi assinado o quinto termo aditivo ao contrato de concessão, formalizando a provocação até 7 de julho de 2045 do contrato de concessão e distribuição de energia elétrica nº 40, de 1999, com foco na Lei nº 12.783, de 2013, no Decreto nº 7.805, de 2012 e no Decreto nº 8.461, de 2015. No processo tarifário de 2016, as tarifas da EMG foram, em média, reajustadas em 2,16%, correspondentes ao efeito tarifário médio percebido pelos usuários da distribuidora, conforme consta da Resolução nº 2.092, daquele ano. Já a Resolução Normativa 761, que aprova diversos submódulos do PRORET e regulamenta os cálculos e reajustes tarifários e a data da revisão tarifária periódica da concessionária, que tiveram as concessões prorrogadas nos termos do Decreto nº 8.461, ou então assinaram o termo aditivo do contrato de concessão em consonância com o despacho nº 2.194. Em 14 de novembro de 2016, o processo foi distribuído para o sorteio a essa relatoria. A Superintendência de Gestão Tarifária, pela nota técnica 163, de 2017, consolidou o cálculo do reajuste de 2017 da Energisa Minas Gerais. Em 9 de junho de 2017, a SGT encaminhou ao Conselho de Consumidores da Distribuidora, via correspondência eletrônica, as planilhas finais do cálculo do reajuste tarifário deste ano, como dispõe a Resolução Normativa 652, que aprova a revisão do PRORET nos submódulos onde tem essa disposição. Esse é o relatório, a Procuradoria já se manifestou, então passa a fundamentação. Então, o reajuste tarifário da Energisa Minas Gerais conduz ao efeito médio nas tarifas de 0,76%, sendo na alta tensão, menos 1,80% e na baixa tensão, 1,46%. Destaca-se que a diferença do efeito entre os consumidores da alta e da baixa tensão se deve à redução do encargo da conta de desenvolvimento energético e à representatividade dos consumidores conectados em A2. Os usuários da alta tensão foram mais impactados pela redução da CDE diante das características de consumo. E o efeito médio de 0,76% decorre dos reajustes da parcela A e B, contribuindo para o efeito médio de 0,17% do índice de reajuste tarifário econômico e da inclusão dos componentes financeiros para serem arrecadados nos próximos 12 meses, que gera um aumento de 1,03%, e a retirada de desfinanceiros, que contribui para uma variação tarifária de menos 0,44%. Então, a composição desses três movimentos, parcela A e B, introdução de financeiro e retirada de financeiro, isso faz com que o efeito médio seja de 0,76%. Os financeiros é um componente importante aqui no processo tarifário, muitas vezes incompreendido. Então, os financeiros tratam de projeções. A tarifa tem uma projeção de compra de energia e outros itens. E, de acordo com a realização do ano, talvez esse valor varie um pouco para mais e um pouco para menos. Então, essa é a função do financeiro para ajustar a conta. Então, ele é recolhido nos 12 meses subsequentes. A gente faz as projeções, insere o financeiro, e, para os 12 meses para trás, se retira o financeiro que foi recolhido. Então, de uma forma um pouco mais simples, é a maneira de se compreender a forma desses financeiros. E eu chamo a atenção para a tabela 2, que é o item de custo que conduz ao efeito médio. E a gente tem, então, aqui a parcelar de menos 0,16%, composto por encargos setoriais, de menos 3,31%. Aqui é interessante, porque a conta CDE, o uso, contribui substancialmente para a redução dos encargos, menos 1,90%, e também a conta CDE-ACR, diante dos novos valores das parcelas de ACR, da conta ACR. Então, reduziu-se menos 0,82%. E, por fim, também encargos de serviço de sistema e encargos de energia de reserva caindo 0,76%. No custo de transmissão, nós temos aqui um aumento de 2,79%, capitaneado, sobretudo, pela rede básica, 1,40%. E aqui não tem a parcela da rede básica fronteira. A gente observou que no reajuste julgado anteriormente, da relatoria do diretor Tiago, da RGE, RGE, perdão, foi diretor jurosa, a rede básica foi 3,98%, a fronteira 0,68%, conduzindo a praticamente 5%. Aqui na Energiza tem só a parcela da rede básica, não tem a fronteira. Vou pedir para a área técnica explicar aqui por que não tem a fronteira no caso da Energiza. Bom, o custo de aquisição de energia é de menos 0,14%, e aí nós, então, encontramos uma parcela A, de menos 0,16%, reajuste econômico, e agora se operam os financeiros, não, perdão, parcela B, 0,33%, que é o reajuste pelo IPCA, e aí nós temos um IRT considerando a variação tarifária de 2016 de 0,17%, e agora se operam os financeiros. Então, está sendo previsto o próximo processo tarifário, o aumento de 1,03%, capitaneado, sobretudo, pela previsão de risco hidrológico, que está no patamar de 2,84%, e está sendo feita também a retirada de componentes financeiros, que impacta em menos 0,44%. Então, o movimento tarifário de todos esses itens conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 0,76%. Na parcelar, a gente já comentou, a gente destaca os encargos setoriais, CDE é o uso decorrente da aprovação das cotas anuais de CDE para o ano de 2017, conforme a resolução 2.204, contribuiu para um efeito médio de menos 1,90%, a redução dos encargos da conta CDE-ACR, correspondendo a menos 0,82%, e a redução da previsão de encargo de serviço de sistema de energia de reserva, correspondendo a menos 0,76%. O valor do custo de transmissão correspondeu a efeito médio de 2,79%, ressalta-se que se estimaram os encargos de uso de rede básica e fronteira, proporcionados aos encargos calculados, com aplicação de tarifas vigentes, também foi realizada a previsão de encargo de julho de 2017 até a data do próximo processo tarifário, contemplando o efeito médio da turma de rede básica e turma de fronteira, que ocorrerá em julho de 2017. E a diminuição do custo de compra de energia acarretou também uma redução de 0,14%, e contribuíram de forma mais expressiva para o efeito negativo nesse custo, o encargoamento dos montantes dos contratos de cota de garantia física e dos contratos das usinas estruturantes do norte do país. São as usinas do Mandeira e a usina do Rio Xingu de Belo Monte, que possui custo unitário inferior ao preço médio de compra da distribuidora. O gráfico 2 apresenta o efeito por modalidade de compra de energia. As receitas irrecuperáveis, item que passou a integrar a parcela A na metodologia de cálculo aprovada para as concessionárias que tiveram suas concessões prorrogadas, tem participação na receita requerida de 0,49%. Vai ter uma participação razoável para a receita irrecuperável. E o custo da parcela B representa 33,69% da concessionária. A parcela B foi atualizada pelo IPCA. IPCA, pegamos a variação de junho 16 a maio 17, que foi de 3,60%, uma variação até pequena, subtraída do fator X de 1,45%. E esse, então, será o índice de reajuste da parcela B. E no cálculo do fator X, foram considerados componentes PD, componente T, definidos na revisão tarifária da Energiza, e já o valor de 0,28% do componente Q foi aplicado agora diante da metodologia do PRORETE, que avalia o comportamento da qualidade de serviço prestado pela empresa. Os gráficos 3 e 4 apresentam a participação de cada segmento no custo da composição da distribuidora. Chama atenção para o gráfico 4, que é a participação com tributos. Então, a parcela de distribuição responde para o 24,1%, de energia 28,7%, encargo 12,2%, transmissão 6,1%, e os tributos correspondendo pela maior fatia, 28,8%, quase igualando ao custo de energia, sendo ICMS 23,9% e o PIS-COFIS 4,8%. Quanto aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário, destaca-se a CVA em cargo, com impacto negativo de 3,50%, e a previsão do risco hidrológico, com impacto positivo de 2,84%. Esse objetivo é cobrir o risco hidrológico associado às usinas comprometidas com contatos de garantia física. A usina de Itaipu e as hidrelétricas, cuja energia foi contratada no ambiente regulado, que firmaram o termo de repactuação de risco em conformidade com a Lei nº 13.203. A receita proveniente da aplicação dos adicionais da bandeira tarifária amarela e vermelha e dos repassos da conta bandeira no período contribuiu para que a Energiza não sofresse o aumento adicional médio de 1,36%. Aqui é importante frisar esse valor para o consumidor ter ciência, que é aquele pagamento mensal que é feito devido à conta bandeira, é um pagamento que, além de dar o sinal do valor da energia naquele momento, ele é recolhido e agora evita um aumento de 1,36%, porque o valor já foi arrecadado mensalmente na fatura da conta de luz. E a tabela 4 apresenta a consolidação dos valores dos componentes financeiros. Bom, a SGT destacou na nota técnica 1,63 a evolução da tarifa B1 residencial nos últimos 10 anos e as variações do GPM, que foi de 85,43% e do IPCA, de 81,95% no mesmo período. E a gente observa que a tarifa da Energiza tem uma variação muito inferior aos indicadores inflacionários, e isso pode ser observado no gráfico. Eu pedi à área que, nos próximos votos, encaminhe a variação da tarifa B1 residencial em percentual do IGPM e do IPCA, para a gente colocar aqui no texto. Mas aqui chama a atenção que vai para um patamar de 507 reais, é um pouco acima da média nacional e da própria média da região onde a empresa se encontra, da média sudeste. Mas é um valor que fica um pouco maior daquilo que era praticado em 2015, que era de 501 reais e 10 centavos. Bom, enquanto a subvenção da CDE, deve ser repassado o valor de 4.676.161 reais e 29 centavos. A Energiza, agora o repasse é feito não mais pela Eletrobras, agora é pela CCE, e isso em relação à competência de junho de 17 a maio de 18. E, diante do exposto e do que consta no processo 48500-5139-2016-19, voto pela emissão de resolução homologatória, minuta anexa, a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual da Energiza Minas Gerais, que vai vigorar a partir de 22 de junho. Isso conduz ao efeito média a ser percebido de 0,76, sendo menos 1,8 para os consumidores de alta tensão e 1,46 para os em baixa tensão. Fixar a tarifa do sistema de distribuição e a tarifa de energia elétrica. Aprovar os valores de previsão anual de cargos do sistema e energia de reserva. Homologar o valor mensal de recurso da conta CDE a ser repassado pela CCE à Energiza. E o valor esse, que é, conforme eu acabei de mencionar, R$ 4.676.161,29 é o voto. Queria explicação da questão da receita da fronteira que não tem na Energiza? Ela tem receita de fronteira, mas ela não foi impactada, porque a Energiza só está conectada a um ponto na rede básica, cujos ativos de fronteira já estão totalmente depreciados. Então, sua tarifa não foi apetada pela portaria MME 120. Ah, então é pelo fato de estar totalmente depreciado as instalações de fronteira. Exatamente. Obrigado. Ok. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Energiza Minas Gerais, distribuidora de energia S.A., a vigorar a partir de 22 de junho de 2017, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 0,76%, sendo de menos 1,80% para os consumidores conectados em alta tensão e de menos 1,46% positivo para os conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e tarifa de energia elétrica, aplicar aos consumidores usuários da Energiza Minas Gerais, aprovar o valor da previsão anual dos encargos de serviço de sistema e energia de reserva e homologar o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela CCE à Energiza Minas Gerais, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Próximo dia.